A Embaixadora Timor-Leste da Nova Zelândia é muito com a equipe de visita a FATEN pré-escolar no Cleofarol onde é a reprogresso e aprendizagem na prática do estudante pré-escolar e a FATEN Refere. A Coordenadora Pré-escolar no Cleofarol agradece a Embaixadora na minha visita e a FATEN Refere onde é a recondição da escola no progresso menor e na ensina durante o processo de aprendizagem do estudante pré-escolar a FATEN Refere a FATEN Refere Lápiz Cor, Cira Medetis Pidol Lápiz Belabar, Cira Quere Caderno Libro História E a FATEN Refere Embaixadora Timor-Leste da Nova Zelândia agradece a minha visita para a paciência para o estudante pré-escolar Cira e a maneira que o DIAG não é estudante Cira fácil de compreender Governo Timor-Leste e o programa da DIAG que teve a mudou com o governo da Nova Zelândia e a atenção para a pré-escolar para o DIAG que teve o que é o Timor-Leste da Nova Zelândia e também a FATEN que é a ministra da Educação com a minha cargo-chefe de Cira cargo-topo Cira e ao mesmo tempo a minha colheia o programa especificamente e a oral a minha precisa a visita a tua realidade e a condições e a minha viu-se o Ministério da Educação e a escola Cira aplica o modelo a Nova Zelândia e a minha visita a escola RUA e a BECORA ou em Darçã a BECORA ou em Maia Farol a tubele a referência a progresso progresso a atingir a mudança a ser a ser a ser a ser a ser o comitamento do governo do RUA por isso a nossa é o comitamento a ser a continuidade a ser o programa do Ministério da Educação e a minha escolha a BAMALU a ser que também promove a prática de a Cira que está a ser a ser de a Cira e a Cira e a Cira e a Cira e a educação e o serviço a Cira e a Cira e a Cira com o Ministério da Educação e a Nova Zelândia e eu orgulho e aprecio a Cira e o progresso com a professora e a Cira e a Cira